Lenta e calma sobre a terra Nesta noite, hoje a luz Quero agora despedir-me Tua noite, meu Jesus Quero agora despedir-me Tua noite, meu Jesus Nossa, entorda-nos a bênção E do mal que nos deduz A meus pais, a minha alma Boa noite, meu Jesus A meus pais, a minha alma Boa noite, meu Jesus Em silêncio do sagrado Voz e chama de luz E suaves cantam anjos Boa noite, meu Jesus E suaves cantam anjos Boa noite, meu Jesus Coração, quem dera vozes Lenta e calma sobre a terra Boa noite, meu Jesus Porque então eu não diria Boa noite, meu Jesus Boa noite, meu Jesus Boa noite, meu Deus Boa noite, meu Jesus Boa noite, meu Jesus Amém.